O que nós mais esperávamos no TRE, eu tenho certeza que toda a equipe técnica do TRE também esperava, de todos os TREs e do TSE, é que nós tivéssemos uma pré-candidatura, um pré-registro eleitoral, digamos assim, e se possível também puxar para fevereiro. Isso facilitaria sim a nossa parte técnica interna e eu tenho certeza absoluta que facilitaria demais a vida do advogado, porque ele teria como dar a resposta de legibilidade ou não ao seu constituinte no momento antes da eleição. E depois de passar da eleição, depois de deflagrados os votos, de ter sido pedido de casa em casa, de TV em TV, de rádio em rádio, todo aquele período que todos nós pensamos, lá vem os TREs e caçam esse número astrondoso de 3 mil pessoas, 3 mil candidaturas. Só que realmente o que me deixou feliz no final da frase do doutor Rui é que foi dentro do devido processo legal. E isso para mim, hoje como juiz temporário do TRE, eu fico extremamente satisfeito. Evidentemente que para um advogado que quando senta, quando se levanta e faz a sua sustentação oral e briga peça a peça no processo buscando a legitimidade ou não do seu constituinte, evidentemente que ele quer chegar na forma positiva de dizer que aqueles votos sim valeram e que sim, ele vai ser diplomado, que sim, ele vai ser dado posse a ele e que sim, ele vai terminar o seu mandato e que sim, ele vai ser elegível na próxima eleição. Só que dentro do sistema constitucional que nós temos hoje, e com o devido respeito aqui à oposição um pouco, posso dizer, quase que antagônica do doutor Rui, eu sim prezo para que o sistema da moralidade pública ainda seja a grande regente da nossa legibilidade ou na ilegibilidade. Com relação a isso, eu só fiz algumas anotações com relação à ilegibilidade, eu peço até escusas por ler, não é nada extenso, mas acho que ficaria mais fácil para eu fazer essa breve introdução. Então, a fixação dessas situações de elegibilidade ou não, teria o objetivo, e eu só vejo que somente esse objetivo de proteger a disputa eleitoral, de influências consideradas indevidas, seja no âmbito constitucional ou infraconstitucional, e ao mesmo tempo garantir um mínimo de probidade pessoal dos candidatos ao exercício dos seus cargos eletivos. Nesse sentido, evidentemente, é que o dispositivo constitucional lá no seu artigo 14, que vem determinando que podem ser criados casos de inegibilidade, além daqueles previstos no texto constitucional, por meio de lei complementar, desde que tenham por fim, e abro aqui aspas, proteger a probidade administrativa, a moralidade, para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, do abuso de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. E fecho aspas. Assim, fica claro que as previsões legais e constitucionais de ineligibilidade devem ser sempre interpretadas e aplicadas visando o atendimento dessas finalidades explicitamente estabelecidas na Constituição. Eu falei isso aqui porque, desde manhã, eu tenho prestado uma atenção especial, porque os painéis foram extremamente técnicos e a gente gosta, quando eu tenho buscado levar, principalmente nos processos de prestações de conta, e a doutora Denise está aqui e sabe como a gente encaminha os votos, obviamente que é por questão técnica. Não venhamos aqui, eu não serei hipócrita de dizer que nós entendemos tudo de prestação de contas, até porque eu tenho certeza que tudo que a doutora Denise apresentou aqui hoje, tenho certeza que nas eleições de 2014 foi uma outra aula dessa, e na de 12 foi outra aula, e até hoje, durante o horário do almoço, estava com o ministro Tarcísio conversando, e hoje de manhã ele foi muito feliz em dizer assim, mas em 30 a gente não sabe se a cláusula de barreira vai chegar lá. E entre eu e ele nós conversamos assim, a gente sabe que isso vai mudar para 2020. Porque isso vai mudar para 2020. A legislação eleitoral, sim, muda de acordo com o que muda amarela em Brasília, pelos legisladores que estão lá. Seria essa ou não a minha função de vir aqui falar de elegibilidade? Mas nós estamos diante de uma reforma eleitoral que não ocorreu. Todos que sentaram aqui também perceberam que não ocorreu. Nós tivemos algumas questões técnicas, mas tudo isso aqui que o doutor Rui falou, nada foi discutido, nada foi colocado. eu até posso dar razão para muita coisa do que ele vem dizer, mas a nós juízes, enquanto juiz, eu, a mim, ao ministro Mussi, enquanto no seu mandato lá no TSE, é interpretar o que está escrito. e a legislação foi mudada, queiramos ou não, por quem está lá hoje nos representando. Eu vejo alguns fazendo assim, vejo alguns fazendo assim, mas é questão de entendimento. E nós temos, hoje, eu digo, eu tenho que interpretar a norma da forma em que ela tem sido me colocada. Nós temos agora um caso, por exemplo, até estava conversando com o eminente advogado agora há pouco, só para se ter uma ideia de como a legislação, ela muda de acordo com o que quer, apenas com o que quer o legislador que está lá. A doutora Denise mostrou aqui agora que em 2010, em 2012, nós tínhamos, acho que é 180 ou 200 milhões de reais o fundo, aí eles perceberam que o perder o fundo foi para 400, nós estamos indo para 800 e vai dar mais de 800. Eles perceberam que perderam a doação por PJ? Por pessoa física foi um número astrondoso, mas não foi tanto. Os TREs vêm entendendo que agentes políticos não podem fazer doação para justamente evitar o mensalinho interno dentro do partido, isso aqui eu estou dando uma opinião minha. Mas é o que tem acontecido, os TREs têm decidido assim, o TSE têm decidido assim. Agora, o que eles fizeram na legislação? Aos 50 do segundo tempo, botaram uma vírgula, salvo ser filiado a partido político. Pronto, está resolvido. E, a partir de agora, eu, como julgador, tenho que sentar lá na minha cadeira e mudar vertiginosamente ou não, nós vamos enfrentar esse caso, estou aqui só dando um exemplo, mas se nós mudarmos de entendimento, nós vamos mudar 180 graus, o que nós entendíamos até dois meses atrás, nos últimos processos que nós julgamos a esse respeito. repito, dou todas as razões do mundo para todos os tópicos que o doutor Rui colocou naquela parede ali. Só que esses tópicos têm que ser discutidos com os políticos que mudam a lei e não conosco, que aplicamos ela ou tentamos aplicá-la. E essa questão da elegibilidade, com o devido respeito, eu acredito que é a que seja a que mais traz influência na eleição. Por que ela traz influência na eleição? Posso até fugir um pouco do tema, o Sérgio vai me puxar a orelha, mas eu vou aqui entrar um pouco na questão do partido. Nós temos que ser filiados por isso, está lá na Constituição, artigo 14, parágrafo 3º, 5º, se eu não me engano, temos que ter filiação partidária para nos candidatarmos a um cargo. Agora, esse partido político vai mexer com o dinheiro público. Nós já também ouvimos aqui que vai até haver, poderá haver uma grande mudança e que esses dirigentes dos partidos também estarão vinculados à lei da moralidade, enfim. Mas e a questão interna do partido? E aí a democracia interna do partido? Nós nunca vamos parar aqui, a maioria de vocês, todos advogados eleitorais, jamais vamos nos debruçar no assunto de como que nós vamos fiscalizar o partido. Se toda a área técnica dos TRS e do TSE já está preocupada em como fiscalizar a questão financeira interna dos partidos, como é que nós vamos democratizar a participação feminina nos partidos? As mulheres estão fazendo assim com a cabeça. Verdade. Nós temos hoje uma obrigação de 30% de candidaturas, só que o que nós estamos vendo para julgar hoje são que esses 30% de candidaturas, de três candidatas, nenhuma fez um voto. Um voto. Mas o que isso tem a ver com elegibilidade? Tem a ver com elegibilidade. Porque se você não arrumar as três, eu estou fazendo aqui numa Câmara Legislativa de nove integrantes, tem que ter no mínimo, então, 10 integrantes ou 15 integrantes, 30%, cinco mulheres. Temos um caso aqui que eram três mulheres, nenhuma delas fez um voto. Uma delas não gastou um centavo, disse que não foi votar porque estava doente, mas na realidade não estava. Isso é questão de elegibilidade. Porque se nós nos depararmos, caso lá o TSE venha a entender que há uma fraude aí, todo mundo da coligação perde o seu mandato. Ô, doutor Wilson, o Wilson está devagando? Não, não estou. E sabe qual é o pior? É que agora, como a legislação, obviamente, é extremamente nova, nós estamos, cada TRE tem dado a sua interpretação e até então o TSE não deu a sua, nenhuma. E é capaz de nós chegarmos na eleição do ano que vem e os partidos políticos agirem da mesma forma que agiram agora, em 2016. Ah, isso aí não dá nada, é 30%, basta botar lá o nome da mulher, está tudo certo, substitui lá em cima da hora e é o que mais acontece. Todos os integrantes dos TREs aqui sabem disso, tem duas ou três substituições femininas no último dia da eleição e é capaz de daí nós termos exatamente o que o doutor Rui falou. Nós temos uma eleição que aconteceu em 2016 de candidatos que já estão há dois anos no seu mandato de vereador, nós teremos mais uma eleição no legislativo agora estadual e federal, de também que serão colocadas essas cotas obrigatórias dentro das proporcionais e é capaz de nós enfrentarmos isso somente em 2019 quando esse aqui, o vereador, como diz o doutor Rui, foi diplomado, tomou posse, está quase no final do seu mandato e vai sair. E sai ela, ou por causa dela, sai todo mundo da coligação e todo mundo que está se candidatando em 2018 será eleito, vai ter sido diplomado, vai ter tomado posse e é capaz de ir no meio do caminho e nós chegarmos nessa insegurança jurídica que o senhor estava falando. Mas aí a culpa é do legislador, a culpa é do juiz, a culpa é do ministro, que está lá no TSE, ou a culpa será que é do partido? O partido não deu um real para a candidata mulher. O partido não deu um espaço de televisão para a mulher. Então nós chegamos na questão da elegibilidade. Sei que o assunto fugiu um pouquinho, mas é justamente esse controle do partido é que a gente tem que buscar a legitimidade, de fato, a elegibilidade dos entes políticos que nós entendemos, sim, fazer parte de um sistema político atual. Outro tema que eu queria também passar muito rapidamente e jamais estou aqui para contrapor o que foi dito nas mesas da manhã. Eu até anotei à mesa os conferencistas aqui até para pedir uma desculpa toda particular ao doutor Frederico e ao doutor Rodolfo, com relação às candidaturas avulsas. Veja, o tema é tão importante, eu percebi que eles têm um pouco de resistência, mas eu também fiquei muito feliz quando, no final, o doutor Frederico falou que para essa idade de 200 mil habitantes nós teríamos sucesso. Então eu queria levar ao colega, eu acho que ele não está mais aqui, eu acho que ele já viajou, que em Santa Catarina, por exemplo, nós só temos três municípios que têm mais de 200 mil eleitores. Eu não sei quantos tem no Rio Grande do Sul, eu não sei quantos tem no Paraná, mas se nós contarmos aqui no Sergipe, no Maranhão e tal, é capaz de nós passarmos em quase 100% dos locais. A candidatura avulsa, também ouvi aqui hoje, que nós estaríamos colocando dentro do sistema político pessoas que não teriam força política, com todo o respeito, eu estou subestimando eu estou subestimando a inteligência de uma pessoa que quer participar da política. O que nós mais escutamos hoje, provavelmente com toda a certeza do doutor Rui também, o que nós mais escutamos é de pessoas que querem participar da política. aliás, poucos dos países no mundo eu desci num aeroporto ou desci numa rodoviária e estava passando um julgamento na televisão e estava todo mundo lá. Você andar no centro da cidade e todo mundo preocupado, não é com a justiça, não é para saber se o A vai preso, se o B vai ser solto, mas é estar preocupado com a vida política do cidadão. Isso é politizar sim o cidadão, é que está demonstrando que o cidadão está se interessando cada vez mais com a política. Aqui eu não vou dar a minha opinião pessoal, eu só vou dizer o seguinte, o que nós temos escutado hoje, mas eu vou participar de qual partido? Eu não quero participar de partido político. Então, assim, a candidatura avulsa, apesar de embrionária e evidentemente que pessoas muito mais cultas juridicamente do que eu, principalmente em direito eleitoral, têm as suas resistências e evidentemente que eu vou me aprofundar nessa situação, só que nós também não podemos e também entendo e compartilho do mesmo entendimento com a devida vênia ao Supremo Tribunal Federal de todo o seu entendimento, acompanhei o julgamento, revi o julgamento, agora do provimento do agravo que destravou o extraordinário, o extraordinário vai subir, tenho absoluta certeza que o STF não vai entender de forma diferente do que está escrito no inciso quinto lá do parágrafo terceiro, mas, de todo modo, é sim o sistema embrionário que nós, sim, temos que parar para pensar. Agora eu levo a vocês, já que me estourou o tempo. Aqui nós temos TREs de todos os estados, assessoria, juízes, desembargadores, nós temos advogados de praticamente todos os estados. são vocês, eu passo, final do ano que vem eu estou fora, mas vocês que vivem o sistema eleitoral e repetindo todas as palavras que o doutor Rui falou e eu concordo com elas, mas nós temos que mudar o foco da nossa bazuca. Aquela clava e aquela espada que me foi passada pelo Sérgio quando eu fui para o colóquio com o doutor Rui, ela não tem que vir em direção ao juiz que está para julgar e interpretar a lei quando em vida vênia. Ela tem, sim, que ser direcionada ao legislador. É o legislador que tem que dizer como que ele vai fazer internamente nos partidos políticos. A situação do partido é tão tensa, é tão complicada e tão, do mesmo modo, é tão escancarada que já está se falando aqui, ao menos eu posso dizer de notícias aqui de Santa Catarina, que lá na janela eleitoral de fevereiro, março, abriu. O fulano que tem 15 anos um partido político, ele está indo para o outro porque daí ele já vai ser presidente do outro. Esse é o sistema político certo que nós temos que vir aqui discutir? São essas as barreiras da elegibilidade desses 3 mil que foram caçados dentro do devido processo processo legal que nós temos que vir discutir ou nós temos que discutir, doutor Wanderlinde, uma reforma? Uma reforma mesmo, buscando lá dentro do partido como é que vai ser gerido dinheiro, como é que vai ser feita a democracia interna do partido, aonde vai entrar a mulher, será que o certo da mulher é ter a cota do partido ou ter a cota da cadeira, como existe em alguns parlamentos? Mas, enfim, o meu minuto já passou, peço desculpas por ter andado em dois temas um pouco diverso, mas que, com todo o respeito, eu penso que eles ligam, eles são umbilicalmente ligados na questão da elegibilidade nos próximos pleitos eleitorais. Era isso, senhor presidente da mesa. Aplausos Aplausos Obrigada.